Olha só a galinha, duas galinhas chocando um ninho só, olha só, vamos ver a outra aqui, aqui que é a braba, deixa eu, eita, olha aí que galinha, meu Deus do céu, olha só cara, olha a natureza, olha aí, vamos voltar para a outra aqui de novo, aqui já é a outra que já tirou o filhotinho, ué Djal, vai estar cega? Ela é cega de um olho, de um olho, rapaz, quase perdeu os dois olhos, olha só, mesmo cega, mesmo cega saiu os filhotinhos, filhotinho, olha que coisa linda, olha, me chego ela, 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 olha lá, é a caipira mesmo, né Djal, é legítima, é legítima, é legítima, é legítima, Olha o mamão lá no pé lá, coisa linda.